Fala pessoal, PG em mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Hoje eu vou trazer um review bem rápido para vocês da isca Arrow Mino, da Lizard Fish. Eu comentei dessa isca há um bom tempo atrás, já tenho ela aqui na loja há bastante tempo, é uma isca que vende muito, e principalmente ela é bacana porque muita gente vem me pedindo nos vídeos e também comentando nas lives, uma isquinha top para você pescar com ultra light, de repente pegar umas tilapias no pesqueiro, funciona pra caramba na pescaria dos robalos também, mas a galera que está utilizando material ultra light, uma isquinha bem levezinha, 4 gramas e pouquinho, vou mostrar para vocês, Arrow Mino, da Lizard Fish, uma isca que nada pra caramba, e vocês vão gostar, é essa isquinha aqui, essa isquinha aqui pessoal, são 4 cores disponíveis. Vamos lá na bancada, eu vou mostrar para vocês, vamos lá. Então tá aí pessoal, as 4 cores dessa isca, eu vou começar pelas características dessa isca, só para você ter uma ideia, tá pessoal. Então essa aqui é a Arrow Mino, aí você tem as 4 cores disponíveis e está grifado qual é essa cor aí, tá. Eu vou comentar mais com vocês agora em relação às características. É uma isquinha com 7 centímetros, 4,4 gramas, tá. Contém uma peça por embalagem, ela é de plástico, é uma isca feita de plástico e com aço carbono, tá. É uma isca top, bem levezinha, esses 4,4 gramas, dá para você pescar ela com material ultra light e dá legal, tá pessoal. Agora eu vou voltar aqui para a bancada, vou mostrar as cores para vocês. Essa aqui é a tradicional, branca, as costas amarela com um detalhezinho laranja na cabeça. Essa cor eu gosto demais, ela pega, eu já peguei muito robalo com essa isca, já peguei tilapia em pesqueiro com essa isca. O pessoal que tem pescado com ultra light e adquirido essa isca vai muito bem, então eu resolvi fazer esse vídeo, inclusive, dando ênfase para isso, tá. O pessoal estava procurando isquinhas para ultra light, essa é uma opção fantástica, tá pessoal. Vamos para a próxima cor aí, pessoal. Essa aqui, ó, ela tem o dorso branco com as costas, é um dorso meio branco puxado para um creme, assim, bem clarinho, um ocre, tá. E as costas, para fazer esse degradê, as costas verde musgo, tá pessoal. Essa cor funciona para caramba, viu pessoal. Mas bastante mesmo, com águas claras, tá. É uma cor muito legal, essa cor que eu estou mostrando para vocês agora foi a cor que eu tive muito resultado em pesqueiro, para pegar tilapia. É muito bacana essa isca, tá. Essa corzinha aqui pegou muito bem no pesqueiro, tá pessoal. Vamos para a próxima cor, pessoal. Vamos lá, ó. Essa aí é tradicional, tá. A Fire Tiger, costas verde com essas ranhuras pretas, né. E ela faz um degradê das costas, um verde escuro, um verde claro e depois para um amarelo limão. Eu vou virar ela aqui para vocês terem uma ideia, tá. Para um amarelo limão. E a barriga dela é laranja, tá. É uma cor muito legal. Eu tive bastante resultado com essa cor quando eu fui pescar tuconarela lá em Tocantins, tá pessoal. Quando chegou ali no período ali que começou o peixe ficar manhoso, que o tempo virou, eu diminui o tamanho das iscas. Eu joguei essa isca aí e foi bem pra caramba. Porque ela é uma isca que nada muito bem, tá pessoal. Uma isca top, top, top. Muito bacana mesmo. E por último, deixei por último aqui, a tradicional branca cabeça vermelha. Essa aqui não precisa nem falar muita coisa, né. Acho que todo pescador conhece de cor e salteado que essa isca, essa corzinha aqui funciona e funciona muitíssimo bem. Agora, a dica pessoal. A dica é, você pode pescar lá com bait normal, material tradicional, tem que estar bem equilibradinho. Porque é uma isca de 4,4 gramas, né. Bem levezinha. Agora, a dica aí é pro pessoal que tá procurando isca aí pra pescar ultra light. Essa aqui vai e vai muitíssimo bem. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like se não gostou, deslike no vídeo. Lembrando que o link pra você olhar mais sobre essa isca e também poder adquirir tá aqui na descrição do vídeo. Pessoal, um abração. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho